E aí, galera! Beleza? Eu aqui, hein? E aí, gente, eu vou fazer uma fiação 3 aqui já, ô louco, mano, daquele jeitão, tá ligado? Beleza, vamos indo aqui já, então. Vocês podem ver, mano, que as poções é tipo um pouco mais roxo, a balde d'água é roxo, mano, a espada é roxo, tudo que é roxo, o coração é roxo. Ih, cara, beleza, mano? Você quer atacar o ovinho? Pega a minha espada aqui, então. Vou atacar a minha espada, beleza? Você atacou o ovinho? Ataca a espada. Ih, cara, você não conseguiu segurar, não? Boa, mais sorte da próxima vez, cara. Olha, esse outro amigo aqui também já foi daquele jeito, mano. Tios, né? Beleza, vamos indo aqui pra esse minifish, então, já. Pou! Easy peasy, né, monstuiz? Eu queria comer alguma coisa, ô, meu personagem tá com fome. Vamos comer esse bichinho aqui, ó, depois vamos entrar no meio daquele PVP, que parece que não tá muito difícil, mas vamos entrar mesmo assim, só pra pegar as kills, né? Ó, esse cara aqui vai pegar a kill. Pegamos ele num hit só, beleza, foi bem de boas. Ó, o peitoral aqui P4, capacete aqui também. A gente não tem calça, mas tem enderpew aqui, ó, o enderpew aqui é bom. Ó que legal aqui, ó, armadura fica aqui de diamante o bagulho. Olha o enderpew, galera, o enderpew é bonito, ó. Balde, ó, o enderpew. E aqui, ó, o balde é uma tesoura roxa, tem até um negócio no céu. Uma coisa bonita dessa tesoura que vocês não viram, cara, é quando entra no bagulho escuro. Na próxima partida eu vou tentar entrar em alguma coisa escura pra vocês verem, tipo, como é ser uma coisa escura? Um lugar escuro, mano, fica bem da hora, cara. Ih, tá bem, beleza? Tá morrendo na mão então, vai. Tá, você tá bem aí pra morrer na mão? Tá bem, morreu na mão, então tá caindo um pouco pra cima e comemora, galera. Aqui ó, uuuuh! E aí, galera, isso aí, mano, uma vitória bem simples. Teleportamos e voltamos, bota, mano. Então bora fazer uma partida que a gente faz alguma coisa da hora de novo, vai. Aí, galera, essa partida aqui vai ser boa por causa que ela tem um lugar escuro. Vocês vão ver a diferença da climatização do mapa, galera. Olha como essa tesoura tem mais iluminação bonita. Olha como que tá. Olha como que tá, Catriona. Parece que ela tá ficando de noite, o bagulho vai escurecendo aos poucos, cara. É com camorra. Nossa, é muito bom, é muito bem feito, é muito bonito, galera. É muito bonito. Na boa. Eu gostei demais disso, dessa tesoura. Eu nem sabia que tinha, mano. Eu fui perceber isso agora só. E eu gostei demais. Agora vamos lá pra lá. Beleza. Usamos um... Isso não é um bug, galera. É uma coisa que dá pra fazer... Nossa, mano. Cadê a maçã? Preciso comer maçã, galera. Come a maçã, beleza. Vou pegar essa água aqui do poço. Aí, beleza. Vamos naquele cara ali, já. O problema desse mapa aqui é que ele tem muita água. Vai ficar escuro em muitos lugares, mano. Eu acho que... Se tiver como desativar, eu vou desativar daqui a pouco. Mas eu acho que não tem, não. Então vamos tentar ficar nessa parte clara do mapa. Pra gente fazer a skill logo e acabar, já que esse mapa fica muito escuro toda hora. Cadê? Coloca esse aqui aqui. Come o bichinho aqui. Maçã, vai. Maçã. O cara tá na ilha ali. Vamos na ilha dele, então. Vamos buscar ele, já que ele tá ali, gracinha. Ele quer derrubar a gente. Olha que bonito. Vamos mudar o baile aqui também, então. Leva uma flechada aí pra ficar ligeiro já, cara. Beleza. Cadê? Nossa, vai fazer uma pontinha. Vai subir? Sobe aí. Olha, seu amigo já me deu um boost pra me matar você, cara. Beleza. Pega minha espada aí. Gostou? Olha seu amiguinho aqui vindo também, aqui morrer. Nossa, mano. Beleza. Esse cara entrou aqui no TS. Tem calma, mano. Pode entrar no TS aqui. Porque eu nem sabia que eu tava no TS, galera. Mas de boas, cara. Cadê? Onde a gente vai agora? Falta só mais um cara, mano. Beleza. Vamos nesse último cara aqui, rapidão, então. Cadê? Acho que eu tô montado no TS, né? Espero que esteja. Se não, a pessoa que estiver na sala é nóis. Tá bom. Agora cadê aqui? O mapa vai ficando escuro assim do nada. Pala e ignora. O próximo mapa... Vou tentar pegar o mapa que não fica escuro do nada. Opa. Tô vendo o nick dele ali. Vamos pra cima. Vai, galera. O cara tá vindo aqui. Ele vai correr. Ih, amigo. Beleza? Ah, eu levei dando de queda. Para de correr, amigo. Por favor. Cadê? Ele voltou pro PVP. Ai, que nóia. Ai, que nóia. Será que dá pra matar na mão? Será que dá pra matar na mão, galera? Vamos matar ele na mão. Vamos dar ele na mão. Vamos. Vem. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu não vou perder. Ah, não, galera. Eu perdi pra isso. Tem que ou não, galera. Relaxa. Tecnicamente, a gente viu. Só que a escaria só corria, né? Então a gente acabou... Dá nada, né, cara? Mas vamos pra outra partida bem da hora. A gente já volta, vai. Bem, galera. Tamo aqui nesse mapa aqui. Mano, eu comecei com o ESC apertado. Fui apertar o botão de gravar e apertei ESC sem querer. Bom, esse mapa parece umas partes que talvez seja escuras. Mas dá nada não que a gente vai dar um jeito aqui. Eu vou ganhar essa partida bem rápido. Fiquem vendo. Não se preocupem. Olha. O cara saindo do teste. O cara entra e sai, mano. Durante meu vídeo. O cara tá achando que é louco, né? Beleza. Olha o cara aqui. Loucão, loucão, loucão. Beleza, cara. Você vai aprender quem é loucão. Cara, eu te comei tanto que até ficou escuro. Só pra avisar. Beleza. Vamos vindo aqui já, então. Galera, então... O vídeo não fica escuro do nada, tá bom? É a textura, galera, que faz essas coisas. Essa textura bem louca, assim, pá mesmo. Cadê a bota aqui? Essa empada de fogo? Não. Bota esse daqui aqui também, ó, galera. Assim, ó. A gente com a minha maçãzinha, a gente vai lá pro meio. Taca a maineira pro meio e pega aquele baú já, ó. Quer ver, ó. Pega o baú. Tá escuro. Tem problema não. Tem problema não, galera. Será que dá pra gente mudar isso aqui na... Não, não dá. Ou será que dá pra colocar o Smooth Light em off? Ah, será que dá agora? Ah, agora foi, galera. É isso aí, galera. Só desativar esse bagulho aí e deixar Minecraft bonito que vai daquele jeitão, né, galera. Agora vamos tacar a pressão de speed aqui no pé. A gente tem arco e flecha? Não tem. Acontece, né? E, amigo, beleza. Já caiu aqui, então já vamos cair no PVP também, vai. Ninguém tem enrolação aqui, não. Ih, caiu. Fica escuro mesmo assim. De boa, então, vai. Cadê o próximo cara? O cara é PVP, cara. Não tô nem aí pra muita coisa assim, não. Cadê os caras? Tá ali. Tem um cara ali em cima. Vamos ali em cima, então. Cadê aqui? Vou pegar aqui, que eu quero. Ih, cara, beleza. Beleza, beleza, beleza. Já matamos esse cara aqui. Como que ele voltou ali? Ué, tá. Ele morreu. Isso que importa. Cadê? Tem um cara aqui embaixo? Tem. Vamos dele, então, vai. É o último. Então vamos na mão, vai. Vem, 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 vem. GG, galera. Vamos na mão aqui do cara. Isso aí, mano. Eu falei que aqui é a partida e a gente ganhou, mano. GG, mano. GG demais, né, cara? Isso aí, galera. Quatro kills aqui, mano. Então é isso aí, galera. Bora pro logo. A gente já volta, mano. Isso aí foi ouvido, hein, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Isso aí, galera. Com bem bastante. Talvez. Ganhei bastante? Não, porque eu perdi. Mas se eu não me engano, eu perdi, mano. É isso aí, galera. Até o segundo vídeo. Fui. 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 Fui.